Fala galera, hoje a gente está indo aqui na Península de Troia, que fica no Conselho de Carvalhau, em frente à cidade de Setúbal. A gente já esteve em Troia antes, só que a gente foi até um beach club passar um dia lá na piscina e tal. Hoje a gente está indo para tentar mostrar mais coisas para vocês, como as praias, os lugares que tem lá, né? Sim, a ilha de Troia é uma reserva natural, ela fica entre o Rio Sado e o Oceano Atlântico, e lá tem várias praias, tem restaurantes, tem marina com barcos. Então vamos levar vocês para conhecer lá hoje, bora lá com a gente! Tchau! Esse aqui é o deck de entrada para a praia de Comporta, pode deixar o carro na estrada se preferir, mas preferir também ter estacionamento, que fica mais pertinho da entrada da praia. É uma praia que tem serviços diversos, como bares, restaurantes, salva-vidas, aluguel de guarda-sol. É uma praia um pouquinho agitada também, para quem gosta de prática de esportes aquáticos, como surf, card surf, é o lugar ideal. Troia é um lugar bastante charmoso, arborizado, com vários locais para prática de esportes, muitas lojas, restaurantes, bares. E na temporada de verão, acontece um evento aberto, com cinema ao ar livre, música ao vivo e street food. Música Saúde! Então, esse aqui é o Troia Beach Club, é a segunda vez que a gente vem até aqui. Clima é gostoso, né? Cheio tocando aqui, nas notícias. Aqui atrás, acho que, se eu não me engano ali, que eu vou mostrar pra vocês, vai ter imagens de drones também, vai dar pra vocês verem. Acho que a Serra da Haber tem ali. E aqui o ticket, né, pra você fazer um catarro aqui. Então, hoje a gente pagou 15 euros, e aí você tem 15 euros por pessoa, você tem direito a dois drinks. E também tem um outro tipo de ticket, né, Cláudio? 25, bebida à vontade e um, tipo, um petisco, alguma coisa assim. Sim. E eu disse 65 euros, que é o dia inteiro à vontade, comida e bebida. É, você pode almoçar aqui e tal. Bem agradável ali. No começo ali também, vocês vão ver que tem um restaurante, vai passar nas outras imagens ali também. É, hoje a gente não vai poder ficar muito tempo aqui, porque a gente tá, né, tentando filmar todos os lugares aqui de Troia. Hoje, é, todos os lugares que a gente foi, que a gente gostou, e esse aqui é um deles. Aqui essa piscinazinha aqui, dá uma impressão que é como se fosse uma piscina de borda infinita, se você pegar a imagem dela ao contrário, pra lá pra onde tá o mar, dá essa impressão. É uma piscinazinha, mas aí tem a outra piscina maior ali, né, um pouquinho mais fundo. E aí tem os bangalôs pra descansar aqui, essas preguiçadeiras e tal. E é, bem gostosinho o batal. É, muito bom, batalha que a gente tá aqui, ou o dia inteiro, como muito. A marina é o local de chegada e saída pra quem está a pé ou de carro. De carro, você pode usar o ferry, que custa 19,60 euros, incluindo o condutor. Ou o catamarã, pra quem estiver a pé. O valor é de 8,80 euros. E a cada 10 centímetros desses tarifários, você ajuda a contribuir para a preservação ambiental do rio Sado. O que a gente se despede de vocês, vocês venham conhecer Tron. A gente vale muito a pena. Tem praia, tem o Beach Club, tem esse pedaço da Marina, então tem muita coisa bacana pra conhecer. As lojas ali, a gente viu ali também, os street foods que tem ao decorrer da caminhada ali no centro. Tá tendo cinema, mas o cinema vai até a metade de setembro, que é época de férias aqui no Europa. Ela tá tendo cinema só aberto, é muito bacana. E ainda a gente tem aqui, olha a Marina, pra vocês verem esse finalzinho de tarde maravilhoso ali. Então é isso, obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se puder dar aquela força aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, faz tudo o que puder. Pra poder dar essa moral pra gente. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima pessoal, beijo.